O trabalho tá bem, tá bem Família nem se fala, ai ai Meu time chegou na final Era pra eu tá sensacional Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem você Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter um muço, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você, minha nega, nega, nega Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem a nega Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter um muço, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja É você, minha nega, 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 nega Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você E sabes bem por quê Porque amo você É só isso que eu tenho pra dizer Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem por quê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem por quê Porque amo você Só tenho você Só tenho você, tu sabes bem porquê Porque amo você, só isso que eu tenho pra dizer Se acreditar não é só você Tá fazendo certinho, tá agindo legal Tirando da sua vida esse amor cara de pau Já deletou o contato, já viu outras pessoas Mas o seu pensamento ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui, meu bem, vou mostrar sentimento Vou voltar trabalho na sua cama, você vai esquecer dele 100% Você tirou o beijo dele da sua boca Mas não adiantou, voltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa, ia, ia, ia Sente o gosto da minha boca, ia, ia, ia Assim cê não vai se lembrar daquele trouxa, não vai mais Tenta tirar minha roupa, ia, ia, ia Sente o gosto da minha boca, ia, ia, ia Assim cê não vai se lembrar daquele trouxa, não vai mais Não vai mais Você tirou o beijo dele da sua boca Mas não adiantou, faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa, ai, ai, ai Sente o gosto da minha boca, ai, ai, ai Assim você não vai se lembrar daquele trouxa, não vai mais Tenta tirar minha roupa, ai, ai, ai Sente o gosto da minha boca, ai, ai, ai Assim você não vai se lembrar daquele trouxa, não vai mais Tenta tirar minha roupa, ai, ai, ai Sente o gosto da minha boca, ai, ai, ai Assim você não vai se lembrar daquele trouxa, não vai mais Não vai mais Não vai mais Não vai mais Então de repente, você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Eu não devia, mas confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Eu não devia, mas confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Eu não devia, mas confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Esse marrento tá morrendo Que saudade, amor Que saudade, amor Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Olha que barra você me fez passar Dos meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar O que é que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Dos meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Aguenta coração apaixonado Aguenta coração apaixonado Robério e seus teclados No nosso melhor momento Você pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Se me lembro bem Você tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento Cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço, quer me ver, se eu não cansar, se me erra Ai dele, se ele me implicar mais, eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o genro que o Senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o genro que o Senhor merece A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço, quer me ver, se eu não cansar, se me erra Ai dele, se ele me implicar mais, eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o genro que o Senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o genro que o Senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o genro que o Senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece, eu quero ser o genro que o Senhor merece Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Agora não dá mais Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus E pelo amor de Deus Esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Você só destruiu meu coração Que você me usava pra esquecer outra paixão Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Robério e seus teclados Durante muito tempo Te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas Soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei E pude entender Que é amor na verdade O que eu sinto por você Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar O que eu sinto por você É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor Eu te amo Me declarar, preciso abrir meu coração Vou te confessar que sempre senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração de amor De amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui, ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar ao meu amor Não vou resistir Não vou resistir se você for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Alguma coisa está errada Não vou resistir se você for Amanhã será um dia feliz Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis A luz das estrelas A luz das estrelas ilumina A luz das estrelas ilumina o nosso amor Estão conspirando a nosso favor Me abraçar ao meu amor Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Música 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 Durante muito tempo Te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas Soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei E pude entender Que é amor na verdade O que eu sinto por você Vou me declarar Preciso abrir Preciso abrir Meu coração Vou te confessar O que senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor De amor Oh 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 Yeah Oh Vou me declarar, preciso abrir meu coração Vou te confessar, que sempre sem ti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Eu te amo, eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro no meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração de amor De amor Vaqueiro quer vaqueiro, não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa se arruma e sai com a mulher Vaqueiro quer vaqueiro, sabe o que é curtir a vida Dá pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude de pé Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachessa, chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 Vaqueiro que é vaqueiro sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro nunca tem medo de nada Monta em cavalo bravo, ensenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo e nem lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar, mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo? Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo? Me desacostumei, mas não esqueço 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 Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo? Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo? Me desacostumei, mas não esqueço 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 Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo é nem lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço 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 O trabalho tá bem, tá bem Família nem se fala Ai ai, meu time chegou na final, era pra eu tá sensacional Mas sem você meu bem, meu bem, fica tudo sem graça Ai ai, nega esquece essa briga de nada, neguinha não jogue a toalha Porque se junta tudo, tudo é nada sem você Nega desfaz essa mala, hashtag fica em casa Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada sem a nega O bolo da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja É você minha nega, nega, nega Mas sem você meu bem, meu bem, fica tudo sem graça Ai ai, nega esquece essa briga de nada, neguinha não jogue a toalha Porque se junta tudo, tudo é nada sem você Nega desfaz essa mala, hashtag fica em casa Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja O bolo da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja É você minha nega, nega, nega Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha cereja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.